Olá amigos, hoje, terça-feira, 11 de outubro de 2022, está no ar o Jornal da TV Isto. Eu quero te dizer que é sempre um prazer ter você aqui assistindo a gente, você que comenta, você que compartilha, a você que não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, muito importante você escrever, importantíssimo pra gente, e você vai ficar aí sempre atualizado, toda vez que tiver algum vídeo, alguma notícia, alguma matéria, nós vamos estar sempre aí mantendo você bem informado. O que nós temos hoje aqui, deixa-me ver, informação hoje sobre aí os beneficiários do Auxílio Brasil, vou estar trazendo a informação importante pra você também, mulher encontrada carbonizada após atear fogo em vegetariedade, geração, isso aí eu li lá no G1, vou estar falando pra você, também tem mais homem é preso, homem é preso por jogar panela com água quente na esposa por causa de ciúmes, e tem mais estudante esfaqueado em frente à escola em GQE. que é? Vamos aos nossos comerciais, em seguida eu já volto trazendo aí essa matéria pra você. Precisando de materiais esportivos para o seu time? É com a Cria Jaraguá. Bonés, camisetas, uniformes em geral para o seu time, abadás e muito mais. Telefone, DDD 11 991 31 1567, o Insta, arroba a fábrica Cria Jaraguá. Você está precisando de materiais elétricos, fios, tomadas, interruptores, lustres e muito mais? O lugar certo é aqui, MV Elétrica, fica próximo a BR-116, aqui em Manuel Vitorino, chega pra cá. Na hora de fazer as suas compras, vai ao lugar certo. Supermercado Nórdia, o tem de tudo da cidade. Frutas, verduras, legumes, cereais, bebidas, cosméticos, ferramentas, vários materiais de construção e muito mais. Supermercado Nórdia, Praça do Mercado, em Manuel Vitorino. Oferecimento, Joanderson Construz. Construção civil, predial, reformas e acabamento. DDD 11 9 80 9 3 3 1 7 7 ou DDD 7 3 9 8 1 30 31 10. Fotoline, é mais velocidade. Fotoline, sua internet. Fotoline, pra te conectar. Fotoline, vem economizar. Fotoline, internet, conectando pessoas. Fotoline, internet, Fotoline, internet. Eu quero Fotoline, internet. Eu quero Fotoline, internet. Fotoline, internet. Sempre conectado. Planos com Wi-Fi e instalação grátis. Segurança, alta velocidade, fibra ótica. Pensou internet, pensou Fotoline, internet. Telefone 73 9 8 1 8 1 14 14. Eu quero Fotoline, internet. De volta, vamos aí, como prometido, trazendo pra você aí, as informações, falando aí, sobre os beneficiários do Auxílio Brasil, que não atualizaram seus registros no Cade Único, há mais de dois anos, tem até sexta-feira, dia 14 do 10, para retificar as informações sobre risco de perder o benefício, caso não o faça. Os beneficiários podem verificar se os dados estão desatualizados ou mesmo se as informações já fornecidas estão sendo confrontadas com outras bases de dados administrativos federais por meio de aplicativo do Cade Único disponível na página do gov.com. Caso não tenha aí ocorrido nenhuma alteração nas informações prestadas na última entrevista, a família beneficiária poderá aí também fazer a confirmação dos dados pelo aplicativo do Cade Único, porém, se for aí preciso alterar algum dado, é necessário comparecer a um posto de cadastramento para uma nova entrevista de atualização cadastral. Essa fonte foi aí na Agência Brasil, tá bom, gente? Agora vamos aqui a outra matéria. Mulher de 64 anos morreu carbonizada na cidade de Santa Maria da Vitória, no oeste da Bahia, enquanto fazia queimada controlada em uma área de vegetação. Segundo informações da Polícia Civil, o caso aconteceu no domingo, dia 9. O corpo da mulher identificada como Maria das Messias Xavier Santana foi encontrado pela vizinha do povoado de Coragina. A polícia não detalhou se a queimada foi feita na propriedade da vítima ou em uma área pública. A queimada controlada é o uso do fogo de forma planejada para limpar o solo ou prepará-lo para o plantio. Ela é permitida pela regulamentação desde que as recomendações sejam seguidas para evitar incêndios florestais. No entanto, não há detalhes se a vítima cumpria as recomendações. Também não há informações sobre o sepultamento de Maria das Messias. Vamos agora a outra informação, a outra notícia. Homem é preso por jogar panela com água quente na esposa por causa de ciúmes. Lamentável, gente, um absurdo isso. Olha, um homem foi preso em Maracás nesta terça-feira, dia 11, acusado de jogar água quente no corpo da sua esposa por causa de ciúmes na cidade de Ipiaú. Segundo a polícia civil, eles estavam em uma casa. Quando o homem começou uma discussão por ciúmes, ele pegou uma panela com água quente que estava no fogão e jogou na vítima que foi socorrida para o Hospital Geral de Ipiaú. A vítima sofreu queimaduras graves em várias partes do corpo, rosto, ombro, costas e seios. Após receber alta médica, a vítima compareceu à delegacia de Ipiaú, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Foram aí queimaduras, as medidas... Estudante esfaqueado em frente à escola em Jequié. O aluno foi esfaqueado em frente ao Colégio Joaquim Marques Monteiro durante a noite de segunda-feira, dia 10, em Jequié. Segundo informou a polícia, o SAMU pediu apoio para o atendimento da vítima que tinha sofrido perfuração por arma branca em frente à escola localizado no conjunto Brasil Novo, bairro Jequiazinho. De acordo com o blog Júnior Mascote, o aluno recebeu pelo menos três facadas e foi socorrido às pressas para o Hospital Geral Prado Valadares, onde ficou internado. A motivação do crime não foi revelado na ocorrência policial. Olha, essas foram aí as notícias de hoje. Agora nós vamos aqui falar de previsão do tempo. Vamos lá falar de previsão do tempo. Possibilidade de chuva ainda hoje à noite aqui em Manuel Vitorino. A possibilidade é de 50%, umidade relativa do A83. Vento 13 km por hora, temperatura mínima 19, 31 graus, que foi a temperatura máxima durante o dia. Agora a temperatura para amanhã, quarta-feira. Vamos lá, vamos ver qual é aí. Também a possibilidade de chuva para amanhã, quarta-feira, em Manuel Vitorino. É 50%, umidade relativa do A66. Vento 19 km por hora, temperatura mínima 19 a 31 graus. Amanhã também vai ser bem quente, viu? Recomendação sempre hidratar, evitar o sol aí após as 10 horas. Finalizando o nosso jornal de hoje, quero aqui te agradecer pela paciência, te agradecer por estar com a gente aqui sempre. Vamos estar atualizando você, trazendo aí as informações. Um abraço a todos e até o próximo jornal, se assim Deus nos permitir. Obrigado. Obrigado.